Opa galera, aqui na NaPay, bora testar mais truques do Minecraft e do Tik Tok Que vocês irão se impressionar E agora o que que essa pessoa vai fazer? Beleza, isso daí a gente já conhece Isso daí não é um truque assim não, a gente sabe que isso daí dá certo, né? Hum, tá legal E agora, o que que é isso? O que? Deixa eu colocar no baú, tem inventário E esse daí? Hã? Um pistão, mais outro meio bloco, mais uma fornalha Galera, isso aí eu nunca tinha feito Vamos testar pra ver se realmente dá certo no Minecraft Aquele primeiro ele mostrou um baú, né galera? Tipo, um baú qual desses? Esse decorativo ou esse daqui de trap? Não chegamos a ver Mas ele colocou o baú aqui E esse outro aqui, vamos testar E tinha um inventário ali em cima Poxa, isso daqui eu não sei o que que é Não sei se é algum Edom que ele colocou Ou algum mod Mas no vanilão purão Que é o que eu sempre tô testando Não tem O outro ele fez o seguinte Colocou uma fornalha aqui Depois pegou esse bloco Mas esse meio bloco colocou aqui em cima Até aí, beleza E também colocou esse pistão Que vai ser difícil Ai, deu certo Depois ele acionou Não funciona Ele não ativa, galera Se eu tirar aqui Será que ele ativa? Ativa Mas com aquele meio bloco E ele não empurra, galera Então é falso isso aqui Pra que eles colocaram essa fornalha aqui do lado? Justamente porque essa fornalha O pistão não empurra, tá? Tanto é que se eu colocar assim Você pode tentar Ele não vai conseguir empurrar E aí você coloca desse jeito Era pra ficar dois ali Pra virar um bloco Mas não deu certo, gente E agora, coitado do bichinho, hein? O Shooker Enfiou o Shooker dentro do Glass? Dá pra fazer isso aí? Eita, dá pra fazer uma dancinha, galera Será que isso é impossível? Que doido Bora lá Estou aqui no Minecraft Agora bora testar Ele colocou aqui um pistão Um Shooker E mais um vidro Vou colocar esse vidro aqui Que esse vidro aqui Eu acho que é daqueles que Não passa luz Que é da nova versão Eu tô no Minecraft 1.17 Vamos ver se isso aqui vai funcionar Eu preciso aqui de uma alavanca Justamente uma alavanca que ele usou Eu coloco aqui Em cima E aí, beleza Ih, galera Tipo assim Ele tem que tá Com um negocinho em cima Porque eu acho que se eu tentar assim Não vai funcionar E era pra funcionar Ó, tá vendo? Se ele tiver embutido Não funciona Se eu tentar aqui Com esse pistão Desse jeito, né? Com um pistão desse jeito Com ele mostrando as caras Aí sim, era pra funcionar Mas não funcionou aqui pra mim, galera O que acontece é colocar esse outro Glass Vamos ver Ó Tantantantantã E... Vamos Acorda aí Yes Teleportou Ele teleportou Não quis nem ficar Vamos tentar esse outro vidro aqui Yes Vai Pera aí Entendi Eu senti que um teleportou Mas ele ficou aqui O outro Ai, não funcionou não, galera Bom Sendo assim Pra mim Não funcionou Vocês podem testar Mas como eu não consegui Pra mim É falso Beleza E agora O que esses caras vão fazer com Creepers Os Creepers são água, galera Vamos usar Mais bem Eu quero só ver a explosão Pelo menos o cara tá no criativo Né Não vai ter explosão nenhuma Pelo que eu estou vendo Beleza Não sei Se eu ficar no sobrevivência Esse negócio vai ser ruim Ai, olha só Isso aqui, gente Tá parecendo um monte de melanciazinha As cabecinhas aqui, gente Mais bênçãos aqui na sobrevivência Como se fosse uma TNT Vai explodir e vai travar tudo Que eu já tô sentindo aqui que tá travado Eu tô com 40 por aí É péssimo Mas mesmo assim Eu tô sentindo que tá travado Vou pegar aqui um bote Qualquer Beleza E agora bora Bora lá Uhul Gente, eu não sabia que isso era possível não, gente Que isso Será que dá pra gente nadar em cima da cabeça De outros animais também Não só de creeper Imagina um mar de creeper, galera Eita, creepers Curtissem aí Posso cair aqui à vontade, ó Uhul Agora eu só quero ver no sobrevivência, galera Prepara que isso aqui vai ser uma explosão danada Já estou preparada Simbora E agora Não dá nem tempo Não dá Não passa Só no criativo, galera Mas como ele testou no criativo Isso aqui é verdadeiro Gente, os creepers morreram tudo Só virou aqui as pólvoras E ainda tem o ovo ali, hein Que que é isso? E agora qual que é a próxima loucura? Como é que é? O cara tava lá em cima Morreu Entrou no portal Gente do céu Ele conseguiu entrar no portal Ele tá tentando respawnar Mas não funciona E aí Morreu o Minecraft dele Ele meio que Crashou, né? Digamos Deu bug no Minecraft dele Mas vamos ver Ele vai entrar de novo E Perdeu o mapa Então pra fazer isso aqui Tem que ser um mapa Que você saiba Que poderá Deletar Excluir, viu gente? Beleza Já estou aqui em cima Tem uma pegada ali De um dinossauro Genotesco Aham Então Ali embaixo Está o portal Tá, galera Eu vou cair Tentando vir pra cá Justamente como Ele tentou fazer No modo Sobrevivência Game Mod Survival Bora lá, hein Será que vai funcionar Isso aqui? Uou Eu tô sentindo Que eu tô sendo teleportada Mas ao mesmo tempo Não Eu acho que isso aqui Não dá certo Ou eu sou muito ruim Pra testar esses negócios Vamos tentar mais uma vez Pra ter certeza O que acontece Se a gente Tentar colocar Aqui a obsidia Um abaixo A gente cair Mais ou menos assim Vamos ver se vai dar certo No modo sobrevivência E agora Bora cair Não faço a mínima ideia Pra mim Isso aqui É falso, galera Depois Testem no Minecraft Vocês Me falem Se vocês conseguiram Ou não conseguiram Fazer esse truque Se é verdadeiro Ou falso Pra vocês Vamos lá Tentando mais um truque Dessa vez É um ilegal Spawner bug Então tem um Spawn E mais O bot Galera O que vai acontecer? Hum... Eu duvido Duvido Que isso aqui Possa ser verdadeiro Ó Tá empurrando 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 E... Primeiro que tem Um quadradinho ali Ó Um quadradinho ali Quizzou um quadradinho ali Que apareceu lá Pra mim Isso daí É falso Pode crer Galera Olha isso Não é possível E agora O que ele vai fazer? Tá usando a minha crafting Pegou o spawner Mais o ouro O quê? Nah Nah Que que é isso? Aí vai ser Forever Né Assim Ah Ah! Spawn diamante Eu queria também Você acha, né? Vou querer um desse aí Pra mim, vou fazer agora Quem não? Quem nunca, né? Quem nunca? Beleza, galera, já estou aqui Vamos tentar, ele colocou bem no cantinho E empurrou, né? Ah, ok O barco tá indo E... O spawn não vai pro barco Nasceu pouco Ih, galera, esse aqui não funciona não, hein? Esse aqui não vai Nascer o porquitio Mas eu queria saber como eu tenho O spawner aqui Eu só quero ver aqui de outra forma Você coloca o spawner aqui e mais o diamante Ih, 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 ih Eu sabia! Isso aqui é totalmente Fake, galera, olha, dá pra gente matar O porco desse jeito Uma farm bem interessante você encontrar Um spawner desse Coloca um barco que vai matar Os bichos que estiverem Nascendo aqui Aham, descobri outra coisa Mas pelo menos Esse truque aqui é Falso Ih, aquele porco ali fugiu, hein? Não nasceu aqui no barco Hum Eu sei que não Já tô vendo isso aqui também de novo Usando aqueles portais Estal Ah, 23, 24 de altura Ah, ok E o que vai acontecer? Uhum Ele usou netherite Certo Game mod survival Beleza E caiu lá Entrou no portal Morreu Ih, e ele morreu Caindo no estalactite Aham Gente, vamos lá Beleza, galera Fiz aqui os esquemas Coloquei o portal ali embaixo E agora é só a gente liberar estalactites Tch 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 Aham Pior que passou Passou pro outro lado, gente Vamos entrar no modo sobrevivência Game mod survival Vão-se embora Nossa Não na play Foi morta Pelas Estalactites Galera Verdadeiro A gente acaba falecendo com essas estalactites De verdade, galera Pelo menos pra gente fechar com chave de ouro Dá uma conferida também nos vídeos Que vai estar aparecendo aí pra vocês Um grande abraço E fui